Olá, amigos do Aprenda a Calcular! Sejam bem-vindos aqui ao seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos Boba Pessoa. Então, muito bem, galera, bora lá para a nossa primeira questão. A primeira questão da prova foi a seguinte. Em uma circunferência de raio unitário, um arco que mede 60 graus tem comprimento aproximadamente igual a... Então, ó, nota aí, uma circunferência e ele diz o quê, pessoal? Um arco que mede 60 graus, tá? E também informou que o raio é unitário. Galera, o que significa o raio ser unitário? Tá dizendo que essa medida toda aqui, ó, vale 1, tá certo? Então, essa medida que vai do centro até um ponto aqui da circunferência vale 1. E ele informou que tem um arco de 60 graus. Ele quer saber o comprimento, né, do arco que tem aí 60 graus como medida. Então, ó, se eu pegar aqui, tá, e passar outra reta aqui, gente, o que que acontece? Eu vou estar aqui com o arco, certo? Esse arco, ó, vem desse ponto aqui até esse ponto aqui, beleza? Então, toda essa medida aqui, ó, da circunferência é o arco, tá? Ele quer saber justamente que medida é essa, pessoal. Que medida vai ser essa? Como é que eu vou fazer pra achar essa medida? O ângulo ali deu, é 60 graus. Bem, pessoal, o que que a gente pode fazer? A gente vai achar o quê? O comprimento da circunferência, ó, o comprimento da circunferência é calculado por duas vezes pi vezes o raio, beleza? Então, eu vou ter que o comprimento da circunferência, como o raio é 1, a gente tem o quê? Como o raio é 1, o comprimento todo vai ficar duas vezes pi vezes o raio, e o raio é 1, então vai ficar 2 pi, beleza? Esse é o comprimento total. Aí a gente pode usar uma regrinha de 3, ó, a gente pode fazer o seguinte, um círculo completo tem quantos graus? Tem 360 graus, isso é um círculo completo. E a gente sabe, ó, que o comprimento total vai ser igual a 2 pi, quando o raio for 1, sendo que ele tá querendo saber quando for 60 graus, pessoal. Não sei, vou chamar de quê? De x, beleza? Aí aqui o que que eu posso fazer, ó, meio pelos extremos, simplifica, que simplifica, ó, vai ficar quanto aqui? 36x, 6 vezes 2 pi dá 12 pi, beleza? O 36x tá multiplicando, ó, passa pro outro lado o quê? Vai passar pro outro lado dividindo. E aí eu posso simplificar em cima, embaixo, ó, posso simplificar por 12. Dividindo por 12, pessoal, a gente vai ficar com 1 sobre 3 pi. Ou seja, pi dividido em 3 partes. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar aproximadamente, se você dividir 3,14 por 3, isso aí dá aproximadamente 1,05. Então essa vai ser a nossa resposta, letra E, beleza? Então nota aí, tá, pessoal? A primeira questão, uma questão simples, a gente resolveu algumas em sala, né? Considere uma circunferência de centro na origem 0 e 0. I raio igual a 1. Um ponto P percorre esta circunferência duas vezes em um segundo, no sentido anti-horário, a partir do ponto 1,0. Supondo sua velocidade constante, a função que representa a variação da sua ordenada Y em função do tempo T em segundos, né? Pois bem, galera, imagina aí, ó, tô aqui, tá certo? Com a circunferência aqui é o ponto 0,0, ok? Esse ponto aqui é o ponto P, tá? Que ele tá dizendo aí, ó, começando aqui. E ele informa que uma partícula aí, ó, vai percorrer o ponto P, vai dar duas voltas em um segundo. Então eu tenho aqui, ó, duas voltas em um segundo, beleza? Eu tenho essa informação. Aí o que acontece, pessoal? O que ele pergunta é, supondo sua velocidade constante, a função que representa a variação da sua ordenada Y em função do tempo em segundos, é? Então, gente, a ordenada Y em função do tempo aí, né? Qual vai ser a função? Aí tem o seguinte, gente, uma volta no ciclo trigonométrico é igual a 2π, o comprimento, né? Tem que lembrar disso. Como o raio é 1, uma volta vale 2π. Como deu duas voltas, quer dizer, então, que a distância total percorrida aqui foi 4π. Então eu tenho aqui duas voltas, tá? Duas voltas são 4π, beleza? Aí o que que acontece, pessoal? Eu vou ver qual das funções aqui, a letra A, B, C, D ou E, vai encaixar nisso. Veja que em um segundo ele percorreu 4π. Dessas funções que a gente tem aqui, ó, se a gente perceber a letra C, ó, olha o que acontece na letra C. F de X igual a seno de 4π vezes T. Então, no lugar do T, se eu botar um segundo, olha o que vai acontecer. Vai ficar F de X vai ser igual a seno... T sendo igual a 1 fica 1 vezes 4π. Então vai ficar seno de 4π. Então nota, pessoal, que quando o tempo é 1, eu tenho aqui 4π, que é justamente o comprimento que ele vai estar percorrendo aí em um segundo, já que são duas voltas, tá? E eu sei que é seno por quê, pessoal? Porque o seno, a gente sabe que ele parte do zero, né? E aqui, ó, o ponto P no início, o ponto P no início, tá marcando aqui na ordenada Y, zero, tá bom? Então, como tá aqui, ó, no início zero, depois vai aumentando, né, o ponto P, aí aqui também vai aumentando, né? Até chegar em 90 graus, que é o máximo. Aqui vai estar valendo 1, né, o valor aqui do seno. Mas no início, o seno é quanto? É zero. Então eu sei que a função é seno de 4π, né, porque em um segundo ele percorre um espaço de 4π, beleza? Então a resposta correta vai ser letra C, tranquilo? Então, vamos lá, galera, vamos para a nossa questão número 3. Na circunferência representada a seguir, o valor de R para qualquer valor de θ. Então, bora lá, pessoal, ó, essa circunferência aqui, ó, ele quer saber o valor de R, seja lá qual for o valor de θ, tá? Ó, para resolver isso aqui, a gente pode lembrar que isso aqui se encaixa num triângulo retângulo, né? E eu tenho, pessoal, que essa medida aqui, tá, essa medida aqui, a gente chama de cosseno. E essa medida aqui, ó, tá, a gente chama de seno. Seno do θ, daquele ângulo, né, quanto maior o ângulo, vai mudando os valores. Para ter uma ideia, ó, esse seno a gente costuma dizer que é aqui no eixo y, porque a gente arrasta essa altura, ó, e vê que ela forma uma projeção, né, ela projeta sobre o eixo y um valor, tá? Então isso aqui é o seno, beleza? É o mesmo desse aqui, tá? Bem, sabendo disso, pessoal, qual vai ser o valor aí de R, né? A gente viu que R, a gente viu que R, ó, tá aqui, né, ele quer saber o valor de R. Aqui, pessoal, a gente tá vendo que é o seno do ângulo e aqui é o cosseno do ângulo, beleza? Isso aqui é um triângulo de 90 graus, ó, a gente pode usar aqui o princípio do Teorema de Pitágoras, né, o quadrado da hipotenusa, ó, vou botar aqui, o quadrado da hipotenusa, que no caso é R, a hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ó, então vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, beleza? Então quer dizer aqui, pessoal, ó, que R ao quadrado é igual seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Então o valor de R para qualquer valor de θ é, então a gente pode dizer, ó, que R ao quadrado vai ser igual a seno ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado, letra A, beleza? A gente pode botar esse valor aí para o raio ao quadrado, beleza? Considere a circunferência trigonométrica, identifique as sentenças abaixo como verdadeiras ou falsas. Então vamos lá, ó, no quadrante onde se localiza o arco de menos 4.330, a função seno é crescente. Galera, vamos pegar um círculo aqui, ó, não vai ficar perfeito não, mas bora lá. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, como ele dá aí um ângulo negativo, ele vai girar nesse sentido aqui, no sentido horário, beleza? Aí o que acontece, pessoal? 4.330 é mais de uma volta. Para mim saber quantas voltas são, eu vou pegar 4.330 e vou dividir aí por 360. Isso aqui vai dar 1, ó, que dá 360, ok? Aí aqui vai ficar 3, vai pegar emprestado, 13 menos 6, 7 e aqui fica 0. Vou descer o 0, dá 2, que dá 720 graus e sobra 10 graus. Então, gente, ó, tenho 12 voltas, então ele dá 12 voltas aqui e ainda sobra 10 graus, tá? Vou botar aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. Ainda sobra 10 graus. Então ele para aqui, aí vem mais um pouquinho, que são 10 graus, tá? Vamos dizer que aqui é 10 graus. Aí ele parou aqui, beleza? Aí com relação a isso, ele pergunta, a função seno é crescente? Gente, a função seno aqui, nesse ponto, ela é crescente. Se a gente pegar a função seno aqui, pessoal, a gente sabe o quê? Que ela está vindo aqui, ó, de menos 1 e ela está subindo aqui, né? A função seno, ela está subindo. Então, pessoal, aqui eu tenho o seguinte, ó, no quadrante 1, a função seno sai de 0 até 1. Então ela vai ser crescente aqui, tá? Aí quando chega aqui em 1, ela começa a diminuir até 0. Então aqui ela vai ser decrescente. Eu estou botando menos para simbolizar decrescente. Aí do 0, ó, até aqui embaixo, pessoal, até o menos 1, ó, ela só vai diminuindo, tá certo? Então aqui ela também é decrescente. Aí aqui ela começa a subir de novo, do menos 1 até o 0, né, quando chega aqui no centro. Então aqui ela vai ser crescente. Então a função seno, ela é crescente no quadrante 1 e no quadrante 4, beleza? Como está no quadrante 4, ela é crescente. Então a primeira vai ser verdadeira, tá? Então a primeira é verdadeira. A segunda, ó, no quadrante onde se localiza o arco 34π sobre 5 rad, a função cossena é decrescente. Então a gente tem que saber que quadrante é esse, tá? Deixa eu só apagar aqui. Esse valor, 34π sobre 5, pessoal, é o quê? π a gente sabe que é 180 graus. Então vai ficar 34 vezes 180, dividido por quanto? Dividido por 5. Pessoal, 180 dividido por 5, ó, eu posso dividir esses dois, vai ficar 34 vezes 36. Vai dar 1224. Então eu tenho aqui 1224. Então vai percorrer aqui no sentido horário, dessa vez, 1224 graus. Ou seja, vai dar mais de uma volta. Vai dar uma volta, duas voltas, né? Então o que que acontece? Eu vou pegar 1224 e vou ver quantas voltas vai dar. Pra isso eu preciso dividir 1224 por 360, que é a quantidade de graus de uma volta, né? Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Ó, isso aqui vai dar 3, que dá igual a 1080. E sobra aqui, pegando emprestado, vai sobrar aqui 144 graus. Então aqui, gente, ele dá 3 voltas e ainda sobra 144 graus, tá? Que vai estar entre aqui, ó, o eixo y e o eixo x. 144 graus. Então vai ser algum ponto por aqui, beleza? Bem, aí o que acontece, gente? Esse ângulo todo aqui, ó, certo? Que é 144 graus. Ele diz o quê? A função cosseno é decrescente. Vamos ver onde a função é crescente e decrescente, ó. A função cosseno começa aqui em 1, vou botar até de outra cor. Começa aqui em 1, beleza? Aí o que acontece? Ela começa diminuindo, ó, vai vindo pra cá, né? Vai diminuindo conforme o ângulo vai andando. Aí chega em 0, então aqui ela é decrescente. Quando chega em 0, ela continua indo pra lá, porque o ângulo continua vindo pra cá, né? Ela continua diminuindo até menos 1. Então até chegar aqui, ela continua diminuindo, beleza? Aí o que acontece, pessoal? Quando ela chega aqui, ela começa a aumentar, né? De menos 1, ela vai agora voltar, porque o ângulo, ó, continua, né? Mas agora voltando. Então, ó, aqui vai aumentar. Então aqui vai ser positivo, né? E daqui, ó, do 0 até a origem inicial, que é 1, ela aumenta. Então, ó, a função cossena, ela é decrescente no primeiro e no segundo quadrante e crescente no terceiro e no quarto quadrante, beleza? Então, no quadrante a função é decrescente. Isso aí é verdadeiro, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no quadrante se localiza. A função cosseno, ela é decrescente. Então também é verdadeiro. A 2 é verdadeira. E a 3, ó, o valor da tangente do arco de mil graus é positivo. Pessoal, vamos ver aqui, tem uma ideia do arco de mil graus. Vamos ver como é que fica aqui o arco. Então bora lá, pessoal. O valor da tangente do arco de mil graus é positivo. Gente, olha só. Mil graus. Eu vou pegar mil graus e vou dividir por 360. Isso aí vai dar 2. E aqui dá 720. E sobra 280 graus. Então eu consigo dar duas voltas, né? Como está positivo o sentido anti-horário. E sobra 280 graus. 280 graus, gente, vai ser esses 90, mais esses 90, mais esses 90. Aqui já tem 170. E aqui, ó, passa mais 10 grauzinhos, tá? Então, ó, eu vou estar aqui, beleza? Eu vou estar aqui, minha tangente. E a gente sabe, ó, que se a gente for traçar a tangente, o que vai ser a tangente? É uma reta que toca só em um ponto esse círculo. Então eu vou pegar e vou continuar a reta lá do ângulo, que passou um pouquinho das graus, e vou ver que o toque dela vai ser lá embaixo, né? Então o toque dela vai ser um valor negativo, tá? Então eu tenho que a tangente, ó, toca nesse ponto aqui, pessoal. Então eu tenho aí que, na verdade, a tangente de mil graus é um valor negativo e não positivo. Então como resposta eu tenho 1 e 2, letra E, beleza? Muito bem, galera, vamos lá para a questão número 5. Uma empresa produz e comercializa insumos e equipamentos para laboratórios de pesquisa e de análise clínica. Analisando os custos de produção C e as receitas auferidas na comercialização dessa produção E, constatou-se em um determinado ano, flutuações mensais aproximadas pelas funções. Então a gente tem essas duas funções que vão dar, né, as flutuações aí em relação à produção, né, o custo que você tem aí para produzir e também o valor que você tem aí como renda. Então, ó, em que T igual a zero indica o mês de janeiro, CT e RT são dados em milhares de unidades monetárias. Ou seja, o valor que a gente achar, isso aí vai estar em milhares, beleza? Com base nesses dados, pode-se afirmar que no mês de outubro. Pessoal, outubro é mês 10, mas nota que ele pediu aí para considerar janeiro como mês zero, beleza? Então se janeiro é zero, fevereiro é mês 1, março vai ser mês 2 e assim sucessivamente, tá? Então o que que acontece aí, pessoal? Ó, outubro a gente vai dizer que é mês 9. Então no lugar do tempo eu vou botar 9, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, ó, para achar C, e ele informa o que é R e o que é C, né, C vai ser o custo. Então para achar o custo aí do mês 9, vou botar custo do mês 9, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2, mais 1 quarto do seno de pi sobre 6 vezes 9. Por que 9? Que é o mês, o mês de outubro. O mês de outubro é mês 9, beleza? Já que janeiro foi mês zero. Se janeiro tivesse sido mês 1, então outubro era mês 10, tá? Então a gente tem que ter cuidado com essa contagem. Bem, galera, então o que que acontece aqui, ó? Para o mês 9, o cálculo vai ficar o seguinte, ó, isso aqui é o custo, né? Vai ficar 2 mais 1 quarto do seno, eu vou simplificar esses dois por 3, tá? Simplificando por 3, ó, vai ficar aqui pi, C de vir por 3 dá 2, 9 de vir por 3 dá 3. Gente, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, custo no mês 9 vai ser igual a 2, mais 1 quarto do seno de 3 pi sobre 2, beleza? E 3 pi sobre 2, pessoal? 3 pi sobre 2 é 270 graus, tá? 270 graus, se a gente for olhar no ciclo trigonométrico, tá? Se a gente for dar uma olhadinha lá no ciclo trigonométrico, 270 graus, a gente vai ter que o valor do seno dele é menos 1. Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, vou terminar aqui. Vai ficar custo, tá aqui do lado, ó, vai ficar custo para o mês 9 vai ser igual a 2 mais 1 quarto vezes menos 1 dá menos 1 quarto, beleza? Beleza? Galera, eu vou ficar aqui, ó, com o custo do mês 9 igual a 2 menos 1 quarto. Fazendo o MMC aqui, gente, ó, eu vou terminar aqui do lado, ó, vai ficar o MMC dá 4, porque aqui embaixo tem 1, né? 4 e 1 MMC vai dar 4, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 2 dá 8, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Isso aqui vai ficar igual a 7 dividido por 4. Se você dividir 7 por 4, a gente vai achar aí exatamente quantos? Isso aqui vai dar exatamente 1,75, então vai dar 1.750 reais, por quê? Porque ele disse que o resultado é em milhares de reais, beleza? Então eu tenho aqui 1.750 reais como custo, tá? Então custo de 9 meses, 1.750. Vou apagar aqui pra fazer o outro agora, ó, então custo de 9 meses igual 1.750. Agora eu vou calcular o R, então vou calcular quanto que ele ganhou aí na história, ou seja, a receita. E a fórmula da receita, ó, é essa outra função aqui, então vai ficar receita em função de T é igual a 2 mais 1 meio cosseno de pi sobre 6 vezes T, sendo que T agora é 9, gente, ó, do mesmo jeito, tá, da outra. O tempo é outubro, então eu uso 9 novamente. Então a receita aí pro mês 9, pessoal, vai ficar igual a quanto? Vai ficar 2 mais 1 meio cosseno, isso aqui a gente já viu, né, pessoal? Isso aqui vai ficar igual a 3 pi sobre 2, né, que é o mesmo cálculo que a gente fez agora. E isso aqui vai ficar receita dos 9 igual a 2 mais 1 meio. Gente, cosseno de 270 graus, que é o mesmo ângulo que a gente viu agora, cosseno aí é 0, beleza? Então vai ficar 1 meio vezes 0, isso aqui dá 0, então vai ficar 2 mais 0. E 2 mais 0 é 2, tranquilo? Então aqui, pessoal, ele vai ter uma receita de 2 mil, então eu tenho aqui que a receita pra 9 meses é 2 mil, e ele teve um custo de 1.750, logo, ele vai ter aí o quê? Um lucro, né, de 250 reais, então a resposta é correta, ó, vai ser letra B, beleza? Um lucro de 250 reais, tranquilo? Muito bem, pessoal, vamos lá pra nossa questão número 6 agora. Suponha que uma partícula esteja em movimento sob uma placa metálica, descrevendo uma trajetória que coincide com a circunferência trigonométrica. Se for tomada como referência no sistema de eixos coordenados cartesianos do plano, se o movimento da partícula se iniciou no ponto A, 0 e 1, então no instante em que ela estiver percorrido no sentido horário 5 pi sobre 6 radianos, ela está localizada, nota, pessoal, que aí é no sentido horário, beleza? Então, ó, ela percorreu 5 pi sobre 6 radianos nesse sentido aqui, tá? Sentido horário. E o que é 5 pi sobre 6? 5 pi sobre 6, pessoal, é 5 vezes 180 dividido por 6, já que pi é 180. Isso aqui é a mesma coisa, né, que 5 vezes 30. Quando eu divido 180 por 6 dá 30, ou seja, ela percorreu 150 graus. Galera, aqui, ó, já vai ser quanto? Se ela começou no ponto 0, 1, ela começou aqui, beleza? Aqui foi o ponto. Então, ó, esses ângulos são os 90 graus. Então, ela percorreu aqui, ó, 90 graus desse ângulo, aí percorreu aqui, ó, se ela percorrer mais esse ângulo todo, 90 mais 90 dá 180. Mas nota que ela percorreu 150, então ela ficou em algum ponto por aqui. Aí a pergunta é, ela está localizada? Aonde que ela vai estar localizada, ó? Lembrar, aqui é primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, a gente vai ter como resposta o quê? No terceiro quadrante, letra A, beleza? Vamos lá pra nossa questão número 8. Em um jogo eletrônico, o monstro tem a forma de um setor circulado e raio 1 centímetro, como mostra a figura. A parte que falta no círculo é a boca do monstro, e o ângulo de abertura mede 1 rádio. Indique qual o perímetro do monstro. Então, ó, tá aí o monstro. E o que ele tá dizendo, pessoal? Que essa parte aí da boca mede 1 rádio, beleza? Aquele comprimento ali da circunferência, tá? Isso aqui, ó, mede 1 rádio. Ou seja, essa medida aqui seria de 1 rádio. Sendo que ele tirou essa medida de 1 rádio, tá? Isso aqui não existe, ele tirou. Aí o que acontece? Se a gente for calcular o comprimento da circunferência, a gente sabe que o comprimento, pessoal, o comprimento é dado por 2 vezes π vezes o rádio. E o rádio ali é 1. Então, o comprimento lá é 2π. Sendo que eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esse 1 rádio, né? Que no caso, como o rádio aí é 1, né? Que é o rádio. Então, eu vou tirar 1, tá? Dessa parte aí que não existe pra formar a boca, beleza? Então, fica 2π menos 1. Sendo que tem um detalhe aqui, tá? Nota que ele pediu o comprimento do monstro, tá? Então, ó, isso aqui também vai entrar aí como perímetro. Isso aqui, ó, mede 1 rádio. E aqui também mede 1 rádio. Então, eu vou ter mais 2 rádios, ok? Fazendo o cálculo, pessoal, vai ficar 2π. 2 menos 1 vai dar mais 1. Tenho 2 tirou 1, fico com 1. Então, essa aqui, ó, vai ser a resposta correta. 2π mais 1, sendo 180 graus menor que A, menor que B, menor que 270 graus. Assinale a afirmação verdadeira. Então, ele tá dizendo que os valores aqui, ó, de A, B, tá entre 180 e 270, tá? Gente, o que que eu posso fazer aqui pra saber qual vai ser aí a afirmação verdadeira? Ó, vamos novamente. Veja que tudo tá apoiado no ciclo trigonométrico, tá? Então, é importantíssimo que a gente consiga entender bem esse ciclo trigonométrico, ó. Aqui, eu vou ter A e B entre 180 e 270. Então, vamos lá. 180 eu sei que é aqui, beleza? Aqui é 180 graus. 270 eu sei que é aqui, certo? Que é 270 graus. E eu tenho os valores de A e B. Ele não deu o valor, mas dá que é entre, né? E ele informa que A é menor que B. Então, ó, A vai vir primeiro, já que ele é menor. Vou dizer que aqui é A, certo? É menor que B, beleza? B vai ser algum outro ponto aqui. Então, ó, esse ângulo aqui, eu tô chamando de ângulo A. E B tem mais um pouquinho. B tem mais essa parte que eu vou botar verde. É um pouco maior. Então, tá atendendo tudo que ele diz, ó. Maior que 180, menor que 270, tá? E aí, gente, vamos analisar. Olha só, a resposta correta é a letra E, galera. Vamos aqui direto na resposta correta, ó. Cosseno de A vezes cosseno de B maior que zero. Galera, cosseno de A vai ser algum número por aqui, tá? Então, ó, cosseno de A é algum número por aqui. E aqui é negativo. Lembrar que esse aqui é o eixo dos cossenos, tá? Então, aqui é negativo. E o cosseno de B também é um número negativo. Então, eu tenho um número negativo quanto um número negativo. A gente sabe que menos com menos dá o quê? Dá mais. Então, quando eu multiplicar cosseno de A vezes o cosseno de B, como são dois números negativos, o valor vai ser maior que zero, vai ser positivo. Então, a resposta correta é a letra E. Tranquilo? Vamos lá, questão 10. A figura a seguir retrata a circunferência trigonométrica. E as linhas pontilhadas indicam as projeções ortogonais das extremidades dos arcos de medida 30 graus, alfa e 45 graus, nos eixos coordenados do plano cartesiano. Escolhendo, ao acaso, um valor da tangente de um dos arcos indicados na figura, 30 graus, alfa e 45 graus, qual a probabilidade desse valor escolhido não ser igual ao seno ou cosseno de 30 graus, 45 ou 60 graus, tá? Pessoal, probabilidade, ó, é o número de eventos favoráveis sobre o número de eventos possíveis, tá? E favorável é aquilo que ele quer que aconteça, tá? Nota que ele tá perguntando aqui qual a probabilidade de não ser igual, tá certo? De não ser igual. Então, vamos ver a probabilidade de ser igual. E aí, sabendo se, por exemplo, se 30% é uma chance de ser igual, 70% é de não ser igual, beleza? Então, se a gente achar o que é igual, automaticamente a gente também tá achando a de não ser igual, tá? Então, o que que acontece aqui, pessoal? Aqui é o seguinte, ó, a gente tem que se ligar no seguinte. Ele diz, ó, escolhendo ao acaso um valor da tangente de um dos arcos indicados. E os arcos indicados foram quais? 30 graus, alfa, e a única coisa que eu sei sobre alfa aqui é maior que 30, então eu tenho aqui, ó, alfa, e 45 graus, beleza? Então, o que que eu sei sobre alfa? Ele é maior que 30 e menor que 45, tá? Então, ele diz aqui o seguinte, ó, escolhendo ao acaso um valor da tangente de um dos arcos indicados, beleza? Então, a tangente de um dos arcos indicados. Pessoal, vamos calcular aqui a tangente de 30 graus, tá? Tangente de 30 graus, se a gente for lá ver na tabelinha, né? A gente vai achar a raiz de 3 sobre 3, beleza? Essa é a tangente de 30. Já a tangente de 45, pessoal, vai ser igual a quanto? Se você for olhar, a tangente de 45 é 1, beleza? Então, nota, gente, a tangente de 45 é igual a 1, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, beleza? E aqui a gente vai ter o seguinte agora, ó, ele quer a probabilidade desse valor escolhido não ser igual ao seno ou cosseno de 30, 45 ou 60, beleza? Nota só, se você for pegar o seno ou cosseno de qualquer um desses ângulos, tá? Por exemplo, 30 graus, a gente tem o quê? O seno de 30 é 1 meio e cosseno é raiz de 3 sobre 2. O de 45 graus, os dois é a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. E o de 60 graus, pessoal, vai ser quem? Vai ser raiz de 3 sobre 2, o seno, e o cosseno, ó, vai ser igual a quanto? 1 meio. Um especialista, ao estudar a influência da variação da altura das marés na vida de várias espécies, em certo manguezal, concluiu que a altura A das marés, dada em metros, em um espaço de tempo não muito grande, poderia ser modelada de acordo com a função. Então, aqui, ó, eu tenho uma função que vai modelar, aí, a certa altura das marés. Nessa função, a variável T representa o tempo decorrido, em hora, a partir da meia-noite, de certo dia. Nesse contexto, conclui-se que a função A, no intervalo de 0 a 12, está representada pelo gráfico. Galera, vamos lá. Aqui, ó, não precisa nem fazer cálculo. Se você lembrar das propriedades das funções aí, ó, trigonométricas, a gente faz rapidinho isso aí, ó. Deixa eu botar aqui uma outra cor. Então, ó, primeiro, aqui a função é seno. Se é seno, a gente sabe que parte da origem, né? Sendo que eu tenho mais 1,6, então ela vai subir 1,6. Então, as únicas funções que começam aqui de 1,6, ó, são essas funções aqui. Beleza? Eu tenho essas três funções. Então, de cara, a gente já descarta essas duas, tá? Gente, nota aqui, ó, que depois tem um sinal de menos. A gente sabe que a função seno, ela começa subindo pra depois descer. Mas como depois do número tem um sinal de menos, vai ser o contrário. Ela vai começar descendo pra depois subir. E as únicas aqui que a gente tem, ó, descendo, é quem? É a letra A e a letra D. Então, a gente descarta mais essa aqui. Beleza? E aí, gente, a gente vê que não tem cabimento, porque a gente conhece o gráfico da função seno e a gente sabe que ele não se comporta dessa maneira aqui. Beleza? Ele não tem esse vértice aí, tá certo? Então, a gente fica que a resposta correta só pode ser a letra A, porque vem em forma de onda, tá? Então, só olhando a gente já mata que é a letra A. Tranquilo? Vamos lá. Questão 12. Então, pessoal, do mesmo jeito aí, tá? A gente tem uma função, tá? A função dada é essa, ó, 20 mais 10 seno de x, beleza? E é isso aí, pessoal. Aí a gente vai pegar agora e vai ver qual é o gráfico. Novamente, função seno, a gente já sabe o comportamento de onda, né? Tem 20 aqui, então ela vai partir do 20. Então, pode ser esse aqui. Esse aqui não pode ser que não parte do 20. Aqui não parte do 20. Aqui não parte do 20. Esse aqui parte do 20. Então, ó, já descartamos 3. Como aqui é um sinal de mais, ela vem subindo. Então, a resposta correta vai ser letra A. Nota que essas de gráfico são as mais fáceis. É as que botam mais medo, mas são as mais fáceis. Vamos lá para a questão 13. Traçando os gráficos das funções f e x, definidas por f de x igual a seno de x e g de x igual a cosseno de x, com x variando no conjunto dos números reais, de menos 2π a 2π, no mesmo sistema de coordenadas, o número de interseções é... Galera, então vamos lá. Ó, aqui não é uma questão muito simples, não. Beleza? Então, vamos lá. Aqui o que a gente vai fazer, pessoal? Vou fazer o gráfico, tá? Vou fazer o gráfico. Essa questão aqui já não é tão bobinha. Vamos botar aqui. E aqui, gente, eu vou traçar o gráfico das duas funções. Presta bem atenção. Ele quer o gráfico da função f de x igual a seno de x. Nota que está dentro de módulo. Isso quer dizer que não tem valor negativo. E também a função g de x igual a cosseno de x. Também dentro de módulo. Beleza? Ou seja, não tem valor negativo. Galera, eu vou traçar os dois gráficos, ó. Normalmente, tá? Então, ó. Agora nota. Ele quer do período de menos 2π a 2π. Então, vamos botar aqui aqui, ó. Vamos botar aqui direitinho, ó. Pra fazer o mais fiel possível. Vamos lá. Aqui vai ficar o seguinte, ó. Aqui eu vou pegar, ó. π sobre 2. Aqui vai ser π. Lembrando que esses são negativos, né? Aqui vai ficar 3π sobre 2. E aqui vai ser 2π. Beleza? E aqui, pessoal, ó. Eu tenho aqui π sobre 2. π. 3π sobre 2. E 2π. Beleza? Positivo. Aí eu vou traçar as duas funções. A função seno, eu vou botar de azul, tá? Lembrar que as funções vão vir de mais 1, né? Que é a função padrão. Até menos 1 aqui embaixo. Ok? Então, ó. Como é que funciona a função seno? Ela parte da origem, tá? E ela sobe até o máximo aqui. Depois, no π, ela é zero. No 3π sobre 2 é o valor mínimo dela. E aqui no 2π, ó. Ela chega no zero, tá? Essa é a função seno. Do outro lado, vai ser do mesmo jeito, padrão. Sendo que aqui, ela vai vir até o mínimo. Deixa eu apagar aqui só pra não atrapalhar. Eu sei que aqui é menos 1. Deixa eu botar aqui. Então, aqui, ó. Vai ser menos 1. E ela vai vir, ó. Pra baixo, tá? Menos π sobre 2. Vai ser o valor mínimo dela. Menos 1. Aí no π vai ser zero. Aí depois, no 3π sobre 2 vai ser o valor máximo dela, que é 1. E no 2π vai ser zero. Aí traçando isso aqui, pessoal, ó. Aqui vai dar. Não vai ficar lindo, maravilhoso, lógico. Mas vai ser mais ou menos aí o gráfico da função seno. Opa. Vai ser mais ou menos o gráfico da função seno. Beleza? Então, esse aqui é mais ou menos aí o gráfico da função seno. Só desenhar aqui por cima. Eita. É melhor deixar do jeito que tava. Deixa eu apagar aqui. Ó. Pronto. E agora eu vou pintar de verde, certo? Eu vou pintar de verde o gráfico da função cosseno. Ó. Função cosseno, pessoal, parte do 1. Então, ela vem aqui de cima. Aqui, ó. π sobre 2, ela é zero. Aqui, pessoal, vai ser o valor mínimo dela. 3π sobre 2 é zero. E aqui vai ser o valor máximo, tá? E aqui, gente, ó. Ela vai pegar aqui. Menos π sobre 2, zero. Aqui vai ser o valor mínimo em π, né? Então, π. Ela vai ter o valor mínimo. Aqui ela vai estar zero. E aqui vai ter o valor máximo. Beleza? Em 2π. Olha o que acontece, gente. Se for traçar o gráfico da função cosseno, vai ficar desse jeito aí. Não tá maravilhosamente lindo, mas é isso aí. Beleza. O que acontece aqui, pessoal, é que essas funções, elas são todas positivas. Então, essa parte de baixo toda aqui sai, tá? Essa parte toda de baixo aqui, ela vai sair. Não vai ter essa parte de baixo. E eu vou pegar essa parte de baixo e vou rebater ele pra cima, tá? Então, essa parte de baixo sai, não existe, tá certo? Finge que isso aqui não existe. E a gente bota ele pra cima, tá? Então, ó. Vai fazer isso aqui. Beleza, ó. Aqui do mesmo jeito. Eu pego essa parte de baixo e boto pra cima, ó. Tá certo? Essa parte de baixo sai. A mesma coisa pra função seno. Função seno, ó. Essa parte de baixo, ela sai. E você, a gente chama de rebater isso, ó. Botar ela pra cima, tá? Aqui do mesmo jeito, ó. Tira essa parte de baixo e bota ela pra cima. E agora é só contar os pontinhos que elas estão se tocando, ó. Vou contar de branco aqui, tá? Aqui vai ficar, ó. Um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos, cinco pontos, seis pontos, sete pontos, oito pontos. Então, elas se tocam em oito pontos aí. Beleza? Essa questão já é uma questão mais difícil, né? Então, resposta letra B. Beleza? Vamos lá. Questão 14. Em qual quadrante está localizado o ângulo de 285 graus? Pessoal, essa é moleza. Já tá aqui, ó. Então, eu tenho aí que o ângulo de 285 graus é só saber contar os quadrantes, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Resposta correta, letra D. Beleza? E na nossa última questão, futuros federais, nós temos o seguinte, ó. Qual o sinal do seno, cosseno e tangente do ângulo de 165 graus? Galera, vamos lá, ó. Ele quer o sinal do seno. Sinal é dizer se é positivo ou negativo, tá? Cosseno e tangente. Galera, o seno, ó. Se você pegar aqui o seno, a gente tem que o seno aqui, ó. Tá acima do zero, então o seno é positivo. O cosseno, ó, tá do lado esquerdo do zero, nessa medida aqui. Então, aqui é negativo. E a tangente, pessoal, ó. Lembre que a tangente é uma reta aqui. Aqui toca uma vez só. Então, se você prolongar aqui a reta, ó, vai passar na parte de baixo. Então, a tangente é negativa. Então, positivo, negativo, negativo, resposta correta, letra A. Tá bom? Pois bem, galera, essa foi a correção aí da prova do segundo ano. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam aí implementar ainda mais os estudos, beleza? É isso aí, galera. Valeu, um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto